Ele cai, tá na mão de saio, é lá vem a Landinho, lá vem a Landinho, lá vem a Landinho, já leva o primeiro Lá vem a Landinho, já leva o segundo, lá vem a Landinho, a Landinho, eu... Cara, esse moleque é frenético, velho Mano, ele é, eu tô falando, ele é um caminhão, Apocão Você não viu o G2 contra a Fnatic, ele é um caminhão Ai, esse Benz, ai esse Benz, ele é gelado Olá, olá Eu avisei Fica aberto pro Landinho, fica Então, o Magisca, ele deu um all-in, né, velho Fica muito mal, né Fica aberto pro Landinho